Olá, muito bom dia, Edu Guedes e você, sempre com receitas gostosas, práticas para o seu dia a dia, para você fazer para os seus familiares, seus amigos, muitas vezes aprender um truque novo e aprender a vender de repente alguma coisa que você precisa ou melhorar aquela comida que você já faz, três truques que você vai aprender hoje com o Arturo Salano. Arturo, obrigado pela presença mais uma vez, meu amigo Tommy, meu lugar é seu hoje. E é o seguinte, Arturo, você trouxe cada receita. Muito legal, né? Um cupim. É, a ideia hoje é usar o cupim em algumas variações aí que não é o comum, né? A gente está vendo aquele da direita ali que tem molho de tomate. Esse daí como é? Esse é o parmegiana. Parmegiana de cupim, olha, espetacular. É uma carne que eu fiz teste até, de fazer o filé e colocar tanto na brasa quanto na frigideira. Fica bom. E fica muito duro. Ah, fica duro? Fica duro. Ah, entendi. Mesmo sendo uma carne bem entremeada de gordura, bem gordurosa. Ah, tá. Se você não fizer do jeito que você vai fazer. Isso. Ah, bom. Isso. Por isso que essa é... Você quase me mata do coração. O truque de hoje é esse. Ah, entendi. Aí aquele da esquerda é um croquete, um bolinho. Um bolinho. Bolinho de cupim também e com uma maionese de leite, não vai ovo. Perfeito. Com alho. Aí a gente tem... Pode ir para um outro prato que a gente mostra. Vocês podem ir direto mostrar uma outra imagem. Então tem o parmegiana. Isso. Aí tem esse bolinho. Lá atrás... É o milanesa. Milanesa. Aquele é o... Seria um tradicional milanesa, que a gente já está acostumado com outros tipos de carne. Perfeito. Com filé mignon, ou com contra filé, ou com alcatra. Então o que você explicou? Você que tem queijo, presunto em casa, farinha, alho, cebola, vai ter que ter o cupim hoje. Isso. O cupim muita gente tem preconceito de fazer, tu não? Aham. Porque acho que é um pouco isso também, por ele ficar duro e tal. É, exatamente. Então você vai... Tem um truque para deixar ele macio que eu não conhecia. Sim. Há 26 anos que eu cozinho profissionalmente, eu não conhecia e quero aprender também. Vamos começar com ele? Vamos lá. Vamos lá. Então a ideia... Qual é a nossa ideia, que é a minha ideia que eu programei? Seria fazer a base, que é o cupim, que vai servir para todas as outras receitas. Tanto para fazer desfiado, como para fazer o bife ou filé, né? Dependendo da maciez que você conseguir. E aí só depende da panela de pressão, de tempo. Perfeito. Então o que você está explicando é, a forma que você vai preparar esse cupim, vai dar a possibilidade de você fazer o bolinho, o filé, a parmegiana. Exatamente. Ou qualquer outra receita que a dona de casa queira fazer. Já faça com outro filé ou com filé mignon. Perfeito, perfeito. Fique à vontade. Então a ideia aqui... Esse cupim está bem bonito, está bastante gordo. Aí ele está com mais gordura, não tem problema. Não, é até melhor, né? É até melhor. É até melhor. Perfeito. Porque esse tipo de receita aqui, que eu vou fazer depois, se o cupim estiver magro, na hora de fazer o filé, ele quebra, ele desmancha. Ah, entendi. Então ele tem que estar... Melhora até com mais gordura. Isso. Quanto mais gordura, ele vai estar melhor. Você faz furos, então, em toda a parte dele. Você olhando o cupim, o cupim fica aqui na corcova, né? Aqui, vira aqui um pouquinho. No pescoço aí. Aqui, ó. Aqui atrás, assim. E é aquela parte em cima do boi. Não são todas as raças que tem o cupim, né? A corcova, a vinha. Então é o seguinte. E muita gente falava, antigamente, se a gente falava, ah, mas essa parte... Colocam vacina, colocam qualquer coisa. Enfim, mas não tem nada, não tem problema algum. Não tem mais nada. Não existe isso. É uma lenda. Como eles falam, também na picanha. Eu já peguei, eu tive uma época trabalhando em churrascaria, e eu já peguei picanha com a marca da vacina. Com a marca. Porque é bem na parte de traseira do boi, bem na... É como se a gente tomasse uma vacina e ficasse ali, algum problema. Então não tem nada disso. Vem a picanha e depois a alcatra que desce pela perna do boi, uma parte. Então ali também dava vacina, né? Não tem problema algum. Não, não tem. Não tem mais. Hoje em dia está mais organizado isso, né? E uma coisa interessante. Você tempera ele e... Você estava me falando, você deixa de um dia para o outro, né? Pelo menos uma hora tem que deixar. Pelo menos uma hora. Perfeito. Pelo menos uma hora. O que eu vou fazer na marinada aqui? Eu vou usar vinagre de vinho tinto. O vinagre serve muito bem para substituir o sal também nas preparações. Tá. E o fermento. Fermento de bolo. Que essa é... É, o fermento de bolo. O truque do primeiro do cupim está aqui. É esse. Fermento de bolo. Você nunca usou na receita. Tem que usar, está vendo? A senhora, o senhor, olha que truque legal. Esse fermento vai dar maciez. Vai dar maciez. Deixa a textura na carne e dá maciez. O fermento tem bicarbonato. Tem. O fermento é um bicarbonato com amido. Quem quiser pode usar o bicarbonato? Pode usar o bicarbonato também. Pode usar. Você usa em outras carnes? Aproveitando o teu conhecimento? Não, porque essa é a carne que mais precisa. As outras, né? O contrafilé já é macio, o coxão mole também você consegue. A não ser que você compre uma carne de má qualidade. Manda aí, não. Outro truque também, que eu gosto também de falar bastante. Por exemplo, se eu temperar ele aqui, eu vou colocar o fermento, vai ficar, e o vinagre. Só que o vinagre vai escorrer. Perfeito. Então, só vai ficar uma base com o vinagre. Perfeito. Você tem que ficar virando mais, com o menor tempo. Sim. Então, eu uso um saco plástico desses que vem em supermercado. Perfeito. E eu coloco ele aqui dentro. E tempera ele ali. É. Vou temperar ele lá. Você quer deixar esse embaixo, caso, vaza, alguma coisa? Não precisa. Pode deixar. Não vai vazar, não. Só pra garantia. Só pra garantia. Pra deixar na geladeira. É bom, é bom. Vai que a senhora pega um saco, aquele saquinho e tal. Não vai usar saco usado, né? Não, não. É o novo, né? Eu já compro, a gente já comprou os rolos, né? Sim, sim, sim. Que usa bastante. Então, aqui, o fermento. Olha que bacana. Eu não sabia. Vira ele um pouquinho. Por exemplo, o bicarbonato agia dessa forma. É. É uma reação química. Outra coisa que o pessoal de casa pode fazer também, o que acontece? Quando você vai fazer, é cupim na churrasqueira inteira. Tá. São oito, nove horas de churrasqueira pra ele ficar macio. Enrolado no celofane. Sim. Ou no papel alumínio, né? Tá. Fechado. Qual a ideia? Faz esse procedimento na panela. Quando ele estiver já cozido e macio, coloca no espeto e vai pro churrasco. Só pra fazer a casquinha. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Quanto tempo? Uma hora e meia aqui de panela de pressão. Perfeito. Uma peça desse tamanho, assim, mais ou menos. E depois, vinte minutos, meia hora. Ou seja. Não dá meia hora na churrasqueira. Fica quatro vezes mais rápido o processo. Quem faz o cupim sabe que demora, né? Demora muito. Então fica quatro vezes mais rápido, que vai demorar ali, todo o processo, duas horas. Duas horas. É o que você tá explicando. Perfeito. Duas horas. Olha a reação que ele já dá, ó. A reação química aqui. É o... Do vinagre com o fermento. Vinagre. E o vinagre tem algum específico? Não. Ele é só o ácido que vai ativar o fermento. Pode ser qualquer um deles. Pode ser limão. Limão fica bom. Também. Vinagre de vinho tinto. O que tem que tomar cuidado é com o sal depois desse procedimento. Perfeito. Melhor não colocar sal. Prova. É bom provar. Sempre provando. Se precisar. É. Olha a reação dele. Olha que legal. Dá volume, né? Não sei se dá pra ver. Dá, dá pra ver. Ele começa a aerar lá dentro. Olha que truque legal, Luana. Pra você levar pro teu professor na faculdade. Isso aqui é só na prática, né? E também, como você fecha bem aqui, ó, tira o ar o máximo possível. Daí fecha. Pode fechar aí. Praticamente, todo cupim já fica com a marinada. Perfeito. E é mais fácil de virar. Uma virada só, você já... Dá um nozinho só? Só um nó. Só um nó. Deixa o nozinho aqui, ó. Deixa aí. Perfeito. Aí, se você quiser virar depois, aqui geladeira. Geladeira. Tá. No mínimo uma hora de geladeira. Que legal. Que truque legal. Espetacular, Arthur. Arthur, você é um cara incrível, meu. Sou teu fã, viu, Arthur? Sempre aprendo uma coisa diferente com você. A Recíproca é verdadeira. Hã? A Recíproca é verdadeira. Bom, sempre aprendo uma coisa diferente com você, meu. Muito legal. Aqui eu já tenho um que tá desde ontem. Ó, receitas com cupim. Aí você agora... E esse aqui você deixou desde ontem. É, ele está desde ontem. Ele dá uma encolhidinha, parece, né? Ele perde um pouquinho da gordura. Mas ele não perde... Você pode ver que ele não perde muito... Líquido, assim. Líquido, é. Ele mantém bastante. Perfeito. Olha que eu vou jogando. Pode deixar. Obrigado. Aí, então, você de casa, tá aprendendo com o Arthur, receitas com cupim pra você fazer. E não tenha preconceito, certo, Arthur? Não. Cupim é delicioso, ó. Demais. Então, o primeiro truque é esse, espetacular. Você não colocou sal. Depois, põe. Coloquei sal. Vamos ver no final, quando ele sair da panela. Azeite aqui um pouquinho? Manteiga. Manteiga, perfeito. Então, zero azeite. Ufa, ainda bem que você falou. Pode ser também, né? Na verdade, precisa de uma gordura. Perfeito. Eu acho que a manteiga, nesse caso, como ele é um cozimento longo, ele vai ajudar um pouco mais de sabor. Aí, ó, você pode defumar o seu estúdio. Se tem mosquito na sua casa, você sai assim, ó, defumando tudo, ó. Tá bom, hein? Tudo vai embora, ó. Pode ir tudo pra querer comer o cupim depois, né? Ó. E o cupim direto lá. É. Então, manteiga e o cupim. Como tem a gordura do cupim, não tem problema, não precisa acrescentar. Aquela marinada que tem só o vinagre e o fermento, você usa ou não? Não, não uso mais. Aquilo ali eu vou descartar. É pouquinho a coisa, ele... É pouco a pouco. Praticamente não falta o líquido, né, o cupim? Exatamente, não falta nada, não. Ali, ó, pra quem gosta da medida certinha, pra uma peça de cupim, você colocou mais ou menos umas duas colheres de sopa de fermento. Por aí. É. E colocou... Fermento pra bolo. Vai colocar fermento pra pão. Fermento de bolo. Fermento de bolo. E colocou mais ou menos... Uma xícara, uns 200... Uma xícara de... Uma xícara e meia de vinagre, de vinho tinto, eu usei. Vinagre de vinho tinto, perfeito. Ó, vou te dar isso daqui pra você virar, ó. Pronto, ó. Torta tudo. Aí você faz esse processo com cupim e o truque que você deu pra quem vai fazer na churrasqueira é esse. Então, ó... É, vai adiantar bem o processo. A gente pode dizer, pelo que você tá me falando, que qualquer uma das fases que você fizer, ou ele cortado como se fosse bife, ou medalhão, ou desfiado, você faz desse jeito. Sim. Até o da churrasqueira. Até o da churrasqueira. Exatamente. Perfeito. Exatamente isso. Então, olha que prático. Aqui nós temos mais uma, duas, três receitas. Tá vendo? Quatro receitas, na verdade. Que partem daqui. Com essa base. Perfeito. Aqui você põe líquido e fecha ou não precisa? Vamos. Vamos colocar agora alho. Ah, bom. Então, tempero vai aí. Anote aí os temperos. Agora eu vou ver esse alho. Uns três dentinhos de alho, mais ou menos. É isso? Aí. Eu coloquei dois na receita. Duas folhas de louro. Duas folhinhas de louro. Sim. Quebradinhas. Uma cebola cortada em quatro. Uma cebola. Não vai ficar num longo cozimento aqui, né? Vai ficar uma hora e meia. A gente pode só... Eu sei que não vai estar pronto. A gente pode, no final do programa, abrir exatamente essa panela para mostrar? Vamos. Vamos, sim. Tá. Mesmo que não esteja pronto, tá, Arthur? Só para a gente realmente mostrar, porque é legal isso. O que você está colocando aí? Eu estou colocando cominho. Cominho. É. Também é um tempero que tem que ter um certo cuidado com ele, porque ele acaba roubando o sabor das outras coisas, né? O aroma. Você colocou mais ou menos uma colher de sopa? Coloquei uma colher de sopa. Tá, perfeito. Então, você está acompanhando o Arthur fazendo, desmistificando o cupim. Fazendo várias receitas com cupim, a partir desse de panela. É. Então, você dê uma dourada nos lados dele. Aí, vinho tinto. Na tua receita, quanto você põe de vinho tinto? Uma xícara. Duas xícaras. Duas xícaras de chá. De chá. Certo? Duas xícaras de chá. Aí, Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse vinho tinto seco, geralmente. Vinho tinto seco. Tá. Tem que ser, porque senão, se você colocar o suave, ele vai adocicar. A carne de março. A carne, é. Você está acostumado e faz eventos para tudo quanto é lugar, receitas diferentes, enfim. Um cara espetacular. Você voltou a dar aula? Não, ainda não. Não, ainda não. Porque é o seguinte... O restaurante estava tomando um tempo grande, agora já dá para pensar nisso de novo. Volta, porque assim, é um cara espetacular. Todo mundo pergunta, Edu, você consegue fazer aula e tal? Eu, com o meu trabalho, não consigo. O que você está colocando aqui? Caldo de carne. Caldo de carne. É. Aqui tem um litro. Um litro de caldo de carne. Um litro de caldo de carne. E esse caldo, você pode fazer com... Você, geralmente, faz com qual carne? Normalmente, você faz com os ossos. O que sobra de ovo. Da costela, é o melhor que tem. Você faz queimando ele, tostando na panela e depois coloca os ingredientes? Eu tosto ele no forno. No forno. No forno. Fica mais saboroso, né? Aí depois você faz o mirepoir, né? Com aquela salsão, alho poró, cebola, cenoura, alho. Então vamos fazer uma receita para quem quer fazer um caldo de carne gostoso. Ossos de carne. Ossos de costela, de repente. Pode ser da canela, né? Se ela conseguir um açougue, a pessoa, o açougueiro pode cortar para ela em pedaços menores. Perfeito. Mais ou menos um quilo. Vamos fazer para um quilo? Sim. Tá, um quilo de osso. Aí, uma cebola? Uma cebola média, né? Cenoura? Cenoura, também uma cenoura. Uma cenoura. Salsão? Salsão. Um talo de salsão? Mais? Mais uns dois talos. Dois talos de salsão. Dá mais sabor. Aí você coloca um pouco de sal? Sal. Pode colocar um pouquinho de sal. Bem pouco. Por quê? Porque também é um prato que tem que ficar dez horas em cozimento aí, para fazer um bom caldo. Porque tem que derreter todo aquele tutano de dentro do osso. Perfeito. Soltar tudo aquilo, né? E aí põe o... Numa assadeira grande, os ossos no forno, até queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. E vai grudar no fundo. Deixa grudar. Aí depois você faz esses legumes na panela e vem com o osso também e a água. Já vou encomendar. O Denis está aqui me pedindo. Aí você está pedindo, né Denis? Essa receita da próxima vez, Zé? Está pedindo para você fazer. E a partir dela a gente faz outras receitas. Ali é a base de vários molhos. Porque essa base dele é espetacular. É como eu fiz lá na Ilha da Madeira, por exemplo. Com vinho madeira, enfim. O que você colocou aqui? Eu coloquei o cominho. Cominho. E agora no final o orégano. Cominho e orégano. Mais ou menos uma colher de sopa? Por aí. Por aí. Aí vai muito a gosto, mas o que eu coloquei é uma colher. Tá. É isso. Aqui está pronto agora. E aqui a gente tampa. É. Tampa e deixa dar pressão. Isso. Você está vendo a imagem da panela de pressão? Sempre complemente. Isso. Apenas dois terços da panela. Sim. Um líquido com carne, com tudo. Deixa um terço livre. Aqui está livre, ó. Que é para você ter sempre segurança. Veja a borracha aqui, se ela não está solta. Veja aqui na válvula, se não tem nenhum feijão que a senhora cozinhou. Ou que a senhora cozinhou, não é? Não custa. Eu sempre falo, Arthur. Eu tenho muito medo de panela de pressão. Ah, então. Eu sempre falo. Ainda mais, eu tenho uma no restaurante que ela é para 20 litros. É muita coisa. É uma bomba, né? É. Então tem que tomar cuidado. E graças a Deus eles colocaram as válvulas de segurança. Que é muito importante, né? E aí valeu a pena que agora ela não explode como era, né? Ela escapa. Escapa. Essa saidinha ali do ar e ele... Aqui, ó. Essas panelas que tem essas válvulas são mais seguras sempre. Não importa a marca. Por quê? É como se fosse, vai, um ladrão, vamos assim dizer. Isso. Quando chove demais tem um ladrão para escorrer a água para não entupir tudo. Perfeito. O perigo é o feijão, né? Que ele soltava aquelas cassinhas e encostava na saída ali da válvula. E daí a pessoa muitas vezes nem via. É, porque você não está... Normalmente você deixa a panela de pressão, vai para a sala, né? Vai fazer outra coisa. Você nem percebe que para o barulho do ar saindo, né? E ali você deixa fogo alto até pegar pressão. Depois a senhora pode abaixar, porque senão vai gastar gás à toa. É importante. Aí nós vamos fazer agora. Então essa base que você de casa viu é a base para a gente fazer todos os cupins. Todas essas outras receitas que a gente vai fazer. Ali você bem explicou, mas é bom repetir. Uma hora e meia. Uma hora e meia. É o ideal. Perfeito. Uma hora e meia é o ideal. Aqui você pegou o cupim depois de uma hora e meia. Você deixa esfriar para ele, para desfiar? Não precisa. Não precisa. Mas pode deixar, né? Não precisa no caso. Pode a hora que você conseguir manipular, já pode... Já está pegando. E daí você desfia ele razoavelmente bem. É, você pode até cortar um pouco menor, talvez, se for gosto. Aí é gosto. Não tem muita regra, né? Para esse tipo de prato. Então, a partir daquela primeira, agora começa a segunda. Isso. Vamos fazer a primeira receita. Primeira receita agora. Quer dizer, com cupim, se você quiser comer só o cupim na panela de pressão, pode. Já foi uma receita ali. É, ali já foi uma. Agora põe azeite aí para nós. Sim, senhor. Por favor. Então, cobre o fundo ou umas duas colheres de sopa? É, cobre o fundo, né? Porque aí fica você e você não briga comigo, que eu usei muito azeite seu da outra vez. Não, imagina. Pode usar o que quiser. Brincadeira. Aqui não tem frescura, ó. Eu quero até pôr demais. Eu vou até demais. Aí, cebola. Cebolinha. Quanto mais ou menos de cebola? Aqui tem meia. Na verdade, tem meia porque eu acabo comprando sempre aquela cebola grande. Tá. Rende mais. Então, você põe meia. Então, eu ponho meia daquela grande. Tá bom. Não é tão fácil de achar. Tem supermercado que acaba vendendo aquela cebolinha miúda, né? Perfeito. Alho, quantos dentinhos? Aí tem dois dentes de alho. Dois dentes de alho. Então, pra fazer... Aqui é o bolinho, né? Isso. Bolinho de cupim. Então, meia cebola, dois dentes de alho. E azeite, né? Que você já colocou. E azeite. No fundo da panela. É. Aí, pode ser uma panela mais alta? Pode. Pode ser. Pode ser uma panela mais alta. Eu gosto bastante de usar panela alta. Por conta de mexer e acabar não sujando tanto o fogão. Perfeito. Aí é muito gosto também, né? Aí, o cupim, ele foi temperado. Aqui, você não colocou sal ainda, porque a gente só colocou o fermento. E o vinagre. E o vinagre. E teoricamente, teoricamente não, na prática mesmo, ele substitui uma parte do sal. Sim. Vamos ver quando ele sair dali, a gente prova um pedacinho e vê como ele tá. Perfeito. Essa é a ideia. Tá. E outra também, o caldo de carne também tem um pouquinho de sal já. Perfeito. Então, tem que tomar cuidado nisso. É bom experimentar depois. É. Perfeito. Então, aqui vem o cupim. Esse daqui, desfiado. Então, pra fazer o bolinho de cupim, ó. Essa receita é pra quem tem bar, lanchonete, boteco. Uma coisa é fazer um bolinho. Outra é um bolinho de cupim. Verdade. Você tira um pouco da gordura dele? Não. Não. Não tira? Não tira. Porque parece que ele perde um pouco de gordura. Ele perde um pouco de gordura no cozimento. Na panela? É. No cozimento ele vai perder. E por curiosidade, na panela, quando você faz o cupim também, eu adoro cupim, faço sempre. Aham. Ele sobra um pouco de gordura em cima, que você pode até tirar se quiser, né? Sim. Você pode ir tirando do caldo, você fala, né? Do caldo. Isso. E aí, quando vai pra churrasqueira, ele acaba criando aquela crostinha, né? Pra fazer ele assado. Ah, por isso a sua dica de fazer, pra quem quiser, fazer... Porque ele... Na churrasqueira, depois da pressão. Perfeito. Exatamente. E, aliás, é uma coisa difícil de acertar o ponto. As churrascarias, eles acertam, porque tem muita prática, são profissionais, mas pra fazer em casa, muitas vezes você vai falar, poxa, e eu vou gastar muito carvão também. Exatamente isso que eu ia te falar agora. Eu trabalhei numa churrascaria, eu tive uma churrascaria. O que que acontecia? Você acende o fogo pela manhã, é bastante forte o fogo do churrasco. Sim. E no final da tarde, quando acaba o almoço, aquilo ainda fica muito quente. Abraça. É a hora que a gente assa as costelas e os cupins. Perfeito. Então, a gente não gasta o carvão a mais. Mas em casa, gasta... Em casa, você não tem jeito, você vai pôr o carvão pra aquilo ali, né? A não ser que você faça outras receitas, no final de semana, daí você deixa lá, né? E aí, teve uma época, eu não sei como é que tá isso hoje, que eu não usei mais, mas teve uma época que eles estavam proibindo o celofane. Não sei se você lembra disso. E aí, ficou caríssimo, os que eram homologados, eram muito caros. Hoje, a gente tem aqui alguns que você pode fazer e é diferente. Ele é culinário e ele é resistente. Sim. Esses daí custam mais caro, porque você sabe, é outra qualidade, né? Com certeza. Até pra você ter a aprovação desse produto e a durabilidade dele, porque alguns estouravam, né? Alguns, eles quebravam, rasgavam, né? Aí, você vai colocar aqui como tempero. Tô pondo pimenta da Jamaica e pimenta síria. Tá. Dá lá uma colherzinha. Pimenta da Jamaica e pimenta síria. É. Por exemplo, quem não tiver a pimenta da Jamaica e a síria, pode fazer uma combinação de canela com cravo e pimenta do reino, de repente. É uma ideia. É difícil, né, Pedro? Em algum lugar, pode ser que não tenha. Mas assim fica mais saboroso. Perfeito. Alecrim. Alecrim. Picadinho. Um pouquinho de alecrim. E um pouco de orégano também. Agora, eu fiquei curioso, porque nessa receita não vai... Você não coloca, como se diz, farinha. Não, não coloco farinha. Não. E a liga, eu até vi aqui, como você fez aqui no... Tá aqui, né? A liga, ela se dá pela própria gordura? É essa daqui? Isso. Olha que interessante. É. Então, ó, é um bolinho de cupim, que você não coloca nem farinha. Não, vamos só colocar pra empanar por fora. Sim, mas pra liga, não. Pra liga, não. Olha que legal. Muito bacana. A própria gordura dele, como você vai mexendo aqui, ele vai dissolvendo, né? Vou colocar já o vinho. O vinho tinto, um cálice de vinho tinto. Perfeito. Então, aqui ele vai... Eu até coloco na receita, quem acompanha a receita, eu falo, vai mexendo até ficar cremoso. Perfeito. É exatamente isso. Aqui? É a liga. Você vai tirando a gordura dele. Então, você vai dar a liga aqui. É. Perfeito. Exatamente. Então, você tá acompanhando o Arturo Salano, que é craque, faz muito evento no Brasil inteiro. Já deu muita aula também. Você tem que voltar da aula, meu. Suas aulas são boas. As aulas do Arturo são espetaculares. É gostoso. E o que é legal é que a pessoa em casa pode aprender uma receita, duas, três, quatro, não é? Você não precisa aprender mil receitas. Aprende quatro e faz aquelas pros teus convidados. Pô, o Arturo é o cara certo. Depois você brinca, né, com as coisas. Sem dúvida. Essa aqui que eu tô te fazendo aqui, a gente se lembra da última vez que eu vi que eu fiz o de pernil que ganhou o prêmio, que foi até a primeira receita que eu fiz com você. Sim. Esse aqui também ganhou o prêmio, só que com outra carne. Entendi. E como a ideia de hoje era o cupim, eu transformei pro cupim. O Arturo é um daqueles amigos que quando ia concorrer a algum prêmio, alguma coisa, fazia questão e eu te agradeço. Verdade. Isso de coração, meu. Esse ano eu tenho que trazer de novo. Sempre considerou a gente, trazia a receita, viu, Denis? A gente experimentava, eu falava, Arturo, vou falar o quê? Teve uma vez que você mandou duas. Você tinha duas, você ia competir em alguma coisa? Sem ideia, sim. Eu falei, meu, eu acho que você deve competir com as duas. Põe Arturo e Arturos. Sei lá. Compete com as duas que eram muito boas. É, espetacular. E toda vez ele ganhava prêmio com alguma coisa diferente. Como esse bolinho, você tem a possibilidade de aprender aí na sua casa? É, esse foi um dos prêmios aqui com outra carne, mas ficou tão bom como... Com qual carne era? Eu fiz com costela. Ah, já lembrei dela. E também é o mesmo esquema. Lembrei dela. De gordura, de uso, de desfiar ela. Espetacular. A mesma coisa. Espetacular. Eu só transferi ela pra essa carne. Olha, teve um concurso que o Arturo é... É unânime, foi unânime praticamente. Eu não sei qual que foi. Assim, primeiro lugar... Foi o primeiro mesmo. Foi o primeiro. Pra todos. Porque assim, são muitos jurados. Eu nunca julguei, porque muitas vezes são amigos e tal. E sempre que eu sou convidado, eu falo, eu não quero julgar ninguém. Se não, eu vou dar 10 pra todo mundo. Ele ganhou, todos votaram no seu. É, e foi... E eu já tinha comido, hein? Acho que foi a terceira edição daquele concurso. É. E depois de umas duas ou três edições, ou seja, quinta ou sexta, eu ainda encontrei o pessoal da organização. Eles falaram que aquele tinha sido escolhido o melhor de todos, até aquela edição, né? É. Foi muito legal. E olha que bacana. Você tem a possibilidade de aprender aí na sua casa. Ó. É uma aula em casa. Ele já tá conseguindo, ó. Tá vendo como ele já vai... Ele vai dando a liga. A gordura dele vai dando a liga. Exatamente como você falou da costela. Ele vai desfiando, vai deixando... Vai amolecendo ela. E você de casa pode pegar todas as receitas do programa, no... Arroba, programa, Edu Guedes e você. As meninas, quando acabam o programa, anotam a receita, alguma coisa que a gente tenha mudado, algum truco especial. E você tem a possibilidade de pegar tudo certinho. Arroba, programa, Edu Guedes e você. Tá aí. É... Vou aproveitar. O Instagram do Arturo é... Arroba, Arturo Salana. Depois vamos colocar aqui. Deixa eu até entrar no meu aqui. Porque sempre tem coisa legal, ó. Arroba, Arturo Salano. Se você quer contratar o Arturo, vale muito a pena. Porque é um cara espetacular, meu. Arturo Salano. Tá aqui, ó. Tem um monte de coisa. Ah, tem a gente aqui, ó. Aí, já estamos aí, já. Já tá aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Que prata é esse daqui? Esse aqui é a tua paeja? É, esse é uma paeja. Olha a paeja que o Arturo faz. É muito craque, meu. Paeja maravilhosa, ó. Tá boa, né? A paeja... Ficou bonita. Aqui é a fazenda paeja. É. Arturo. Aí os programas, aí é do restaurante, as sobremesas. Aqui é passando, olha... É. Isso é uma dica legal também, não tem nada a ver com o cupim hoje, mas o que eu faço pra fazer a base da paeja? Eu frito o camarão primeiro no tacho, com azeite. Ah, pra que ele dá sabor, né? Já deixa o azeite aromatizado. Muito legal. Já ganho uma dica a mais. Muito bom. Quer deixar esse aqui que eu vou... Esse tá pronto já. Tá pronto já? Tá. Vamos colocar ele na forma. Pode ser qualquer uma delas? Pode, pode ser. Você vai colocar um filme plástico, alguma coisa ou nada? Não, direto. Nada? Direto. Porque com a gordura que a gente tem dele... Você puxa aqui? Você tá aqui com a gordura. Então aqui, ó, a própria gordura. Puxa tudo ele? Porque ele solta tudo. Sim. Olha que receita legal. Desculpe. Imagina. Ó, solta tudo da panela. Cuidado que tá quente essa panela, hein? Olha que bacana. Pra você fazer aí, não vai farinha agora, só depois pra empanar pra fritar. Aí você põe um filme plástico aí em cima, é isso? Isso. Pronto. Então você aí em casa, vai e cobre aqui, ó, com filme plástico. E vem próximo aqui, né? E depois geladeira. É, geladeira. O certo é ficar pelo menos 24 horas na geladeira. Ou seja, você deixa de um dia pro outro. É, de um dia pro outro. Perfeito. Deixa então assim, de um dia pro outro na geladeira. Isso. E daí no dia seguinte, cuidado com a mão, porque aqui tá quente pra caramba, né? Deixa fechadinho assim, ó. Daí no dia seguinte você vai usar. Isso. Aí nós vamos empanar isso daí. É isso, Arturo? Isso. Vamos empanar agora e fazer a fritura dele. Já vamos finalizar ele já, né? Pode ser, se você quiser. Vamos lá, finalizar. Aí podemos finalizar ele e ir pro próximo, que é? Sim. O próximo é o napolitano, que é só sem molho, sem nada. Uma coisa, uma receita mais prática. Você faz na panela? É. Eu faço na assadeira também. Também é forno, né? Tá, perfeito. Eu posso pegar até uma assadeira ali. Pode. Esse napolitano, você corta ele? É, eu vou fazer os filés dele. Tá. Então, pra você fazer os filés, enquanto o Arturo tá ali cortando, vamos dar o pulo do gato pra fazer o pulo do gato pra você fazer esse cupim maravilhoso. Ó, presta atenção nessa dica. Eu aprendi hoje, não conhecia, mas o Arturo é espetacular, então uma dica ótima. Você só coloca uma xícara e meia pra um cupim, uma xícara e meia de vinagre, pode ser um vinagre de limão, vinagre de vinho, não tem problema. E mais ou menos duas colheres de sopa rasa de fermento, fermento pra bolo. Quem não tiver, pode colocar o bicarbonato, que também vai fazer a mesma função. Coloca dentro de um saco, que é pra ele temperar e ficar todo por igual. Aí você deixa de um dia pro outro. Se você não tiver esse tempo, pelo menos uma hora. Aí, qualquer receita que a gente vai fazer aqui, ou o filé, ou milanesa, ou o bolinho, como a gente tá fazendo ali, você faça ele na pressão. Então você vai colocar na pressão com os outros temperos que você quiser. Aqui no caso, o alho, a cebola. Coloca o caldo de carne pra dar bastante sabor. Você vai deixar uma hora e meia na pressão. Esse cupim vai estar pronto pra você fazer qualquer receita. Tenho certeza que você vai adorar. Segue o Arturo, que não tem erro. Deixa aí. E eu vou decorando, né, Arturo? Eu vou guardando a receita, porque daí eu já faço, né? Verdade, lógico. Isso aqui é o que eu te falei, ó. Ele não ficou... Mas é pra porcionar, você porciona, não tem problema. Não. O certo, quando você deixa as 24 horas, igual a gente fez ali bem batidinho e tal, na hora que você cortar, ele solta o... Solta certinho. O bolinho certinho já, quadradinho. Esse tá soltando, mas tá ainda grudado, porque ele não deu o tempo dele. Mas a gente pode bolear aqui na mão. Se você em casa tiver essa dificuldade, você pode fazer bolinha, pode fazer formato de croquete, qualquer um, né? E você, quando concorreu, por curiosidade, você fez o quadrado? Foi o quadradinho. Quadradinho. É, também o quadrado. Aí você vai empanar e vamos fritar, certo? Isso. Aí é fritar no óleo normal, né? É. Ó, pegou pressão, no final a gente vai mostrar esse outro também. Deixa eu bater aqui o ovo. Aí você passa, primeiro na farinha de trigo, depois no ovo batido. O ovo só dá uma... Vamos fazer dois? Eu vou fazendo... Vamos, vamos fazer mais um aí. Quer que eu faça no outro formato? Me ajuda aí. Pode ser, vamos fazer no outro. Fazendo um formato pra dona de casa? Pode ser no formato redondinho? Só pra... Pode, pode, lógico. Ah, aqui o que mais pedra é formato de coxinha. Não sei lá porquê, tudo é coxinha. Quer fazer no formato de coxinha? Faz, ó. Vai surpresa, ó. Eu vou fazendo assim e você vai ver em casa que formato ele vai ter. Qual formato você acha, Marcos? Bolinha? Coxinha, coxinha, ó. Formato coxinha. Ó. Ó, você já deu uma ideia, ó. De repente a gente colocar um pedacinho de queijo aqui dentro, ó. É, pode ser. Pra um próximo concurso. Ó, a gente faz... Mas vamos ganhar, hein? Vamos ganhar o próximo concurso. Não tem nem dúvida que vai. Ó. Tanta mão boa assim... Tem que sair. Prêmio a gente muitas vezes não dá tanta importância, né? É. Você sabe, o que eu mais gostei de todos foi o que eu ganhei. Eu ganhei quatro aqui em São Paulo, no Brasil, né? Legal. E o que eu mais gostei de ter ganho foi o de voto popular. É o que eu mais gostei. É bem legal. Ali, então, daí, vai pra lá. Trigo, depois ovo. Farinha de trigo. É. Aí você pode fazer com uma mão o que você tem, ó. Um truque legal é o seguinte. Faz com uma mão o que você tem aqui, desse jeito. Com a outra, você faz o ovo, ó. Aí você só suja uma mão. Aí você vai. Com a outra, você volta e faz o trigo, ó. Uma fica seca, outra fica molhada. Uma fica seca, outra fica molhada. Uma mão de garrinho, ó. Já fritamos muito o bolinho. Fala aí, Arturo. Poxa, e como? Aí você tem ele aqui, ó. Pronto. E daqui, vai pra cá, certo? É isso aí. Tá quente? Tá quente. Tá. Aí é o seguinte, o óleo. Não deixa nem muito quente, nem muito, nem frio, né? É. Médio, pra não queimar. Pra ele não desmanchar, também não desmanchar o... Perfeito. O bolinho, né? Tá bom assim ou mais forte? Pode ser mais forte. Um pouquinho mais forte? Perfeito. Aumentar aqui. Pode aumentar, fica à vontade. Tá, tá no máximo aí agora. Aí. Aí ele tá. Eu já tinha aumentado. Aí deixamos aqui. Vamos pegar o outro ali? Vamos, por o outro. Pode colocar o outro. Daí você frita. Aí é o seguinte, você pode fazer do jeito que você quiser, né, Arturo? Sim. Pode fritar ele quadradinho, assim, e ficar perfeito. Pode ser no formato de croquete também, né? Como se fosse um croquete mesmo de carne. Perfeito. Você vai... Aquele lá, a gente vai cortar agora, né? Aquele outro. Aquele que você tem aqui, Arturo. É, esse é o napolitano agora. O napolitano, você tem que esperar esfriar pra cortar. Não. Eu tô te deixando doido, né? Não. Sai daqui, vem pra lá, vem pra cá. É que eu tô ali prestando atenção pra não deixar ele passar também. Esse daqui é a mesma coisa, pressão. É. Deixa esfriar. Isso, é o que vai sair da panela de pressão ali, que depois a gente vai mostrar no final aquele como ficou. Perfeito. É. Aí você vai fazer agora o napolitano. Eu vou fazer um corte aqui pra arrumar a saída dele, né, a base. Tá. E aqui é gosto. Um centímetro, mais ou menos. Mais ou menos um dedo, um centímetro, isso. Olha que bacana. É como se fosse um medalhão aí, vai. É. Olha que legal. Medalhão de cupim. Olha como ele tá com a gordura. Parece a carne vagu. Você que tá com a grana curta, ó, para. Você ouviu falar aquela carne japonesa cara? É bem cara, mas é uma carne espetacular, né? Maravilhosa. Vagu, alguns chamam de vagil. Não tem problema, é caro. Olha aí. Você faz um cupim. Eu não tenho nem ideia do preço dela hoje. Marmoreio, ó. Até parece o marmoreio do... Não é? Sim, é. Incrível. É igual. Aí você vai e faz assim. Aqui também, uma outra assadeira. Aqui, ó. Tá aqui na mão já. Aqui, opa, já adiantou aqui. Olha que receita legal. Pra fazer pra família. Você deixa o cupim na geladeira. Isso. Deixou na geladeira, corta. Sua família tem quatro. Você pode fazer quatro assim. Sua família tem três. Faz assim. Uhum. Né? O presunto. Presunto. Tem que ser em cima ou não? Em cima. Em cima é melhor. É. Tem que ser. É lógico. Senão você vai ter que catar tudo, né, Edu? Verdade. Se derrubar um pouquinho, você aproveita. Não tem problema. Esse como você chamou? Esse é o napolitano. Então, você tá aprendendo agora filé de cupim anapolitano. É quase medalhão anapolitano, né? Medalhão de cupim anapolitano, ó. Então, presuntinho em cubinho. Aí, deixa eu olhar o nosso... É aí, é. Tá tudo em ordem aqui. Aí você vai dando uma viradinha, que é igual pastelaria. Pra ficar tudo igual. O Arthur lá atrás, ele já falava, Edu, tem que caprichar na hora de fazer. É o presunto e queijo. Isso. Aí, pra ser napolitano, tomate. Agora um tomatezinho. Então, um tomate em cada um. Você tem lá, então, o medalhão de cupim cortado. O mesmo cupim que a gente fez na panela, que desfiou, fez a receita de bolinho. Cortou em fatias? Isso. Esse daqui? Esse daqui em forno? Forno. Por um pouquinho de orégano nele. Esse daqui é aquele... Vou aproveitar aqui. Ali, a napolitana. E se quiser, pode colocar uma base de molho tomate. Meu Deus do céu. Cobre aqui ou não precisa? Não, não precisa. Não precisa. Só pra... Fogo forte. Fogo forte. É. Deixa aí. Pra ele derreter direto. A gente tira ele no final. Como é que tá o nosso aí? Tá perfeito. Tá indo bem. Tá caminhando bem. Legal, legal. Aí é o seguinte. Podemos fazer aqui? Vamos fazer aquele outro? Dá tempo da gente fazer? Vamos fazer um milanesa? Vamos mostrar? Vamos fazer um milanesa? Vamos. Ajustar o corte aqui, tirar a ponta. E essa ponta, Du, é a que vai pro bolinho, né? Que você pode desfiar depois pra não perder. Tá. Vou fazer três. Tá. Porque aqui uma outra dica que eu faço... Vou usar esse outro ovo aqui. Ovo batido? É. E o milanesa você faz do mesmo jeito que o outro? É. Tá. O que eu faço aqui de diferente do outro empanado? Eu coloco umas folhinhas de alecrim. Tá, no ovo. No ovo. Vou temperar. Perfeito. No ovo, é. Páprica doce também. Páprica doce, perfeito. É. E o sal. Um pouquinho de sal. É. Quer que eu aqueça esse daqui? Sim. O molho de tomate? Podemos aquecer? Pode. E esse você vai fritar ou você vai... Não, vai fritar também. Vai fritar também? Vamos fritar também. A gente pode fritar o milanesa, então. É. Ah, então você tempera o ovo. Então, ovo, alecrim, um pouquinho de sal e páprica. Eu coloquei uma páprica, dá uma cor e um sabor diferenciado também no ovo. Perfeito. Fica interessante o sabor. Perfeito. Aí você bate, bate bem, mistura bem. É. Mistura pra incorporar bem os temperinhos. Tá. Aí você vai passar. Dá a mesma forma. Dá a mesma forma. Dá a mesma forma. Dá a mesma forma, é. Então, quem quer fazer o bolinho, faz o bolinho com o cupim. Quem quer fazer ele como você fez no forno, é uma alternativa. Isso. E muitas vezes, pra pessoal que tá em casa, ah, eu tenho que levar meus filhos na escola, tal, faz no forno. Ah, eu tenho, eu tô ali olhando, tal, eu posso fazer frito, não é? Pode, pode fazer. Pode fazer frito. Esse aqui você vai fritar. Então, passa na farinha de trigo, depois no ovo temperado. O alecrim já fica na carne, a páprica também, né? Já fica um sabor diferenciado. Depois na farinha de rosca. É, na farinha de rosca eu também. Perfeito. Então, passa em um, no outro e no outro. Isso. Ó. Aí, fritar, certo? É. Aí, deixa comigo que eu vou te dando uma mão aqui. Aí, a imersão de óleo, né? Imersão. Isso, imersão, é. Tem que cobrir toda a carne. Faz assim, sem dó. E tá pronto. Ali tá prontinho, tá fechado. É. Olha o que falou, frita sem dó. O Udi ficou ali, ó. O nosso almoço tá garantido, Udi. Olha isso daqui, que maravilha, meu. Passa nesse tempero todo. Porque se não passar no tempero, não vai ter o sabor. Verdade. E depois você empana. O que pode também, às vezes eu faço no restaurante, é também temperar um pouco essa farinha de rosca. Perfeito. Colocar um pouquinho de sal também. As pessoas não se atentam muito, né? Mas muda bastante o sabor. E se é principalmente mais grossinho, né? É. Pode dar que eu vou direto. Então daqui, ó. Vou direto pra fritar. Se você quiser fazer um milanesa e o outro, cuidado com o dedo. Aí, aqui é o seguinte. Se você quiser fazer um milanesa e o outro... Arturo, aqui, como tá na imersão, ó. Vou deixar direto assim, ó. Aham. Não tem problema. Se ele completar, se você em casa completar com o óleo até em cima, você não precisa virar. Se você virar, você pode quebrar. Se você, ao passo, não fizer isso, aí você faz. É, você vai e vira. É, é importante esperar fazer uma casquinha embaixo pra depois virar, né? Perfeito. Vamos fazer de um jeito diferente, ó. Colocar ele aqui, ó. Isso. Você misturaria o molho de tomate ou não? Eu acho que pra apresentação fica melhor ele embaixo e o bolinho em cima. Perfeito. Agora, pra comer, é melhor o molho em cima, né? É. Aí você pode ser... Quem quiser pode fazer e servir. Exatamente. Ó. Só pra fazer uma apresentação diferente, ó. Isso. Uma base bonita. Faz uma base com molho de tomate. Uhum. Aí, você esparrama aqui. Sim. Você colocaria queijo ou não? Ah, pode ser também, né? Queijo vai bem sempre. Um. Dois. Três. Ó, se eu ficasse numa mesa, eu ia querer receber assim, ó. Ó que belezinha. Aí você vai... Coloca um pouquinho de queijo. Quer assim? Sim ou não? Arthur, você escolhe. Assim ou outro? Assim, um pouquinho? Assim, assim. Esse é parmesãozinho. Ó, parmesãozinho aqui. Aí, mais um parmesãozinho aqui. E um sem, porque vai que na mesa alguém quer sem. Não, vamos colocar com. É. Tá bonito com. A gente vai e faz assim, ó. Aí. O Arthur tá fazendo os bips lá pra gente acabar. Ó, pra gente mostrar. Você pode dar uma gratinadinha em cima, ó. Agora sim, ó. Aí dá uma gratinada. Quem quer fazer no forno, faz no forno. Ou dá uma gratinada assim, ó. Arturo, você vai competir em alguma coisa esse ano ou não? Então, é mês que vem que acho que já começam o... As preparações pro concurso, né? Mas eu acho que eu vou, sim. Tá, quando você tiver, vai sim, meu. Você já ganhou muitas vezes. Aí é o seguinte. Traz antes o prato. Tá. A gente experimenta, porque ele faz uns dois ou três. Legal, legal. Aí traz, a gente experimenta. Daí a gente tem uma banca julgadora aqui. É. Aí a gente ajuda. Pode pôr assim, meu irmão. Meu Deus, olha que beleza. Tá bom, hein, esse daqui. É. Quer colocar o outro queijo em cima? Ó, vou ensinar pra você. Vamos pôr o outro. Quer ver? Dá ele aqui, eu vou fazer um... A mussarela? Você vai pôr? Pode ser. Vamos fazer de jeito diferente. Vamos. Ô, do forno. O forno deve estar pronto. Não, ainda não. Acabei de olhar. Acabou? Acabei de olhar. Vamos, o da pressão. Vamos mostrar ou não vamos mostrar? O que você acha? Vamos também, né? Ó, vamos fazer um jeito diferente, ó. Ó, ficou bonito. Pera aí, que tem um jeito aí. Aí ficou bonito. Pera aí. Aí a gente vai dar o gratinator aqui. Faz mais de longe, ó. Pra não tostar o bife inteiro ali em cima, ó. Aí aqui ele tá derretendo, ó. Aí você vai... Vou olhando pros lados aqui pra ver como que a gente vai fazer. Recua aí. Sai de perto daqui, ó, da grua. Não, o fogo vai aí, ó. Pera aí. Esse gás tá forte, hein? Ó. Aí. Vou tirar esse aqui. O que você vai fazer mais? Quer um pouquinho de mais de molho de tomate aqui? Como você quer que eu finalize aqui? Como você quer, Arthur? Quero só te mostrar também aí como ele... Ah, tinha uma ideia aqui, ó. Vamos fazer uns deles assim, ó. Tem um tomatinho, um manjericão aqui, ó. Se você quiser usar. Posso usar também. Ah, perfeito. Vou fazer então, ó. A carne pra mostrar qual é. Ela desfiadinha assim, ó. Aqui em cima. Em cima do queijo que tá gratinado, ó. E daí você vai e põe um tomatinho por cima. Pode ser? Pra mostrar que tem o tomate embaixo também, né? Ó. A carne aqui em cima. Aí a gente põe o tomate por cima da carne desfiada. Então é a carne de cupim. É. Aí, tomatinho. Dois, tá bom? Dois tá jovem, né? Um aqui. E o outro aqui, ó. Vamos lá. Esse aí tá bom. Aí colocamos um raminho no meio. Bonito, hein? Aí a gente vai e coloca um raminho no meio. Vamos abrir a pressão pra mostrar, Arthur? Vamos ter que esfriar ela, né? É. Esfriar ela primeiro. Vamos esfriar ela. Vamos mostrar como é que ele sai. O do forno. Quanto tempo ele fica no forno? Arturo? Até corar o queijo, na verdade. Até derreter o queijo. Tá quase no ponto. Então qualquer coisa a gente derrete ele aqui. Aí você vem e faz um... Você vê onde eu vou colocar aqui mesmo, ó. Aqui vai. Aqui você vai e faz uma decoraçãozinha. Ah, sim, ó. Pronto. Tá legal aí? Ó, tá diferente o prato, Arturo. Vê aí. Tô bonito, hein? Melhorou. Vai tirar o outro? Vamos tirar o outro? Esse daqui... O que você falou que precisava? Mas já tá gratinado aqui. Já? Já gratinou? Já acabou gratinado. Ah, legal. A gente termina ali no meu... Tabajar ali. Quer não? Aí esse daqui, vamos servir de um jeito diferente aqui também. Arturo, olha só que legal você em casa aprendeu. O bolinho de cupim. Depois, a partir do cupim que você fez no... Na pressão, que é aquele que o Arturo vai mostrar. Milanesa e quem quiser fazer a par mediana, pode. Arturo, finaliza vocês daí. O que você quer colocar mais? O que a gente põe aqui, Arturo? Ou tá bonito assim? Tá bonito? Vou colocar um... Um verdinho? Um orégano. Pode colocar um orégano. Na borda do prato aqui, ó. Esse aqui deu uma queimadinha, mas dá pra gente colocar em cima. Pronto. E pode colocar um em cima aqui, ó. Tempera... Então vai temperar tudo. Tempera a mesa também, ó. Decoração fica bonito. Fica bonito, ó. Faça aí na sua casa, ó. Os pratos vão ficar mais bonitos. Aí... Ah, isso daqui que eu queria mostrar. Olha que bacana. Esse foi o primeiro, tá certo? Só pra mostrar. Tá. Né? Aqui, praticamente, daqui dá pra... Arturo, vou te falar uma coisa. Mais um tempinho aqui. Ele tá no jeito. É, já chega, né? Ó. Só pra você ver. É ao vivo, né? A gente fez tudo no programa durante a... Ó, enquanto a gente tava fazendo o programa, a gente tava com ele aqui. Olha que beleza. Arturo, do céu. Olha o molhinho do cupim. Fecha no cupim ali, ó. Olha isso daqui. Meu Deus. Olha isso daqui, ó. Olha lá, ó. Ah, você pode fazer na sua casa. Olha que belezinha, ó. Esse daqui chama cascata de cupim, ó. Olha que beleza. Meu Deus. O nome a gente já tem, então, hein? Cascata de cupim, ó. Olha. E olha aqui, Du, também. É uma coisa que é legal de mostrar. Hã. Olha como ele tá, ó. Ele desfia. Você não precisa nem da faca. Ó. Não? Ó. Imagina um milanesa. Você que vai abrir um milanesa, tal. Você tira um milanesa e tem um cupim, assim. Você escolhe. Ó a cascata, ó. Olha. Você pode colocar um molhinho também aí, né? Pode. Pode fazer também. Mas é legal, né? Porque é uma coisa diferente. Ninguém faz, assim. Ninguém faz. Eu nunca vi. Esse tipo de... Tá vendo? Não tá bem macio, ó. Como ele tá, ó. E corta com a maior facilidade. Putz, olha isso aqui. Dadinho de cupim. Olha só. Você que já viu o dado de tapioca. Olha, o dadinho é a milanesa de cupim. Olha só. Meu Deus. Eu vou com a cabeça. Uma porçãozinha de dadinho. Obrigado, viu, Arturo. Volte sempre. Siga o Arturo. Arroba Arturo Salano. Arturo é craque. Obrigado pela aula. Eu agradeço de coração que a gente aprende também. E o pessoal em casa, tenho certeza que todo mundo adorou. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí